Fala galera, nesse vídeo quero estar falando sobre esses robôs que fazem você ganhar sorteio no Instagram quero estar falando aqui pra vocês porque tem muitas pessoas sendo enganadas com esses robôs aqui quero estar contando toda a verdade aqui pra vocês então, tudo que vocês precisam saber fique comigo até o final desse vídeo aqui pra vocês saberem toda a verdade sobre esses robôs tem muitas pessoas sendo enganadas porque está caindo nesses certos tipos de golpes aí nessas promessas falsas que estão fazendo referente a robôs que fazem você ganhar no Instagram quero então estar nesse vídeo aqui falando toda a verdade aqui estar expondo toda a realidade aqui pra vocês desses robôs que fazem ganhar um sorteio de Instagram estou aqui no site oficial de um robô aqui quero estar falando aqui pra vocês sobre esse robô aqui que no momento é o robô que está sendo bastante procurado porque esse robô aqui ele não tem mensalidade você pode usar ele em mais de uma conta um perfil quero estar mostrando aqui pra vocês o porquê esse robô aqui é um dos mais procurados e vocês tem que se atentar esse robô faz com que você ganhe realmente você vai estar navegando esse site oficial aqui estarei deixando esse site aqui pra vocês aqui na descrição desse vídeo o primeiro comentário fixado porque esse robô aqui é um robô oficial um robô original ele funciona realmente vou estar mostrando aqui pra vocês depoimento das pessoas aqui como vocês podem estar vendo aqui são centenas de pessoas que ganha estou mostrando aqui pra vocês o depoimento das pessoas aqui vou estar rodando mais abaixo aqui pra vocês está vendo você pode participar de até 100 sorteios simultaneamente aí que você vai estar aumentando sua chance de estar ganhando sorteios como vocês podem estar vendo mais pessoas aqui relatando seus ganhos esse robô aqui mais vídeos aqui também esse robô aqui realmente funciona ele realmente funciona porém estão falsificando é aí que você acaba sendo enganado é aí que vocês entram em um grande golpe é aí que vocês caem no golpe porque a pessoa vê um comentário vê uma propaganda vê um anúncio desse robô lá no facebook lá no próprio instagram vai procurar por ele no mercado livre na OLX não procura pelo site oficial que é esse o site oficial dele acaba sendo enganado adquire aí um robô que não vai funcionar um robô que vai só tirar o seu dinheiro vou estar falando aqui falando em dinheiro vou estar mostrando aqui pra vocês que vale muito a pena ter um robô desse pelo valor que ele está sendo com apenas 59,90 você consegue um robô desse você pode estar parcelando também em até 6 vezes no cartão você tem direito a estar participando de um grupo VIP nenhum robô te oferece isso aqui um grupo VIP no WhatsApp suporte eu te garanto que você não vai achar nenhum que te dá suporte e acesso vitalício pagamento uma única vez sem mensalidade muitos querem te enganar estar enfiando mensalidade em vocês porém esse robô que ele funciona realmente vocês vão estar podendo ver aqui como que ele funciona o robô de comentários você consegue comentar milhares de vezes em seguida sem tomar bloqueios vocês tem que tomar muito cuidado que tem robô e que faz você perder sua conta então tome muito cuidado com isso esse robô não faz você perder a sua conta ele estará comentando em vários sorteios aí sem que você perca sua conta e várias vezes um sorteio fazendo que aumente sua chance de você ganhar então esse robô ele funciona realmente mas se atente ao site que vocês for navegar para facilitar então estarei deixando aqui para vocês esse site aqui na descrição abaixo aqui para vocês poderem estar pegando mais informações caso eu não deixei todas as informações aqui para vocês nesse vídeo sobre o robô de prêmios aqui para vocês Vamos lá.